Quer mudar essa situação? Descubra agora O método de emagrecimento utilizado por mais de 18 mil pessoas para eliminar até 10 quilos em 30 dias de forma simples Quer descobrir como? Primeiro link na descrição Antes de você sair da Gaiola, você foi para a Fazenda Foi isso? Foi, 2011 Qual a edição da Fazenda? Foi a número 4 Como foi essa experiência? A Fazenda também foi um divisor de água em minha vida porque a gente sempre teve esse preconceito por ser funkeira, ainda mais naquela época Então as pessoas achavam que eu era uma barraqueira que eu ia fazer um barraco lá dentro Mas a gente sempre entra com um propósito E na Casa Fazenda, o propósito foi as pessoas conhecerem quem era eu Valesca do dia a dia, Valesca mãe, Valesca filha Para as pessoas conhecerem mesmo Não só o meu trabalho Quem conheceu o trabalho, quem já conheceu o trabalho Mas conhecer pessoa mesmo Me trinco com esse propósito Mostrar meu dia a dia Ser eu, Valesca, sabe? Então foi esse Então assim Foi o que eu disse Eu só não levei aquela edição Porque eu mesma dei um tiro no meu pé E eu tenho consciência disso O que aconteceu? Porque eu falei que não ia votar numa pessoa E depois votei naquela X pessoa Aí o público julga hipócrita isso Entendeu? Aí juntou uma torcida junto com a outra E me tirou Mas assim Eu fiquei em quarto Foi longe pra caramba Quarto gabis Eu passei três meses dentro Quem que tava na sua edição? Ah, na minha tinha É... A Monique Evans A Nani A Nani People? Não foi a Nani? Não, não A Monique, não? Não Porque a Monique voltou depois na minha Ah, tá Então foi nessa daí Entendeu? É Aí tinha A Joana Machado Sim É... Tinha várias pessoas Tinha o irmão do Bruno Galhaço Sim O Thiago A Tchamba Tinha bastante gente Na época assim Que hoje O Dinei Ah, sim Dinei Culpado e Washington Bruna Surfistinha Raquel Nossa, o elenco tava ótimo É, Raquel maravilhosa Minha conterrônia A gente sonhou maravilhosa A gente virou melhores amigas Vocês viraram amigas? Aham, lá de dentro Porque no começo a gente nem se olhava A gente nem se falava direito Depois a gente ficou amiga ali dentro Então quando eu saí da Fazenda Eu escutava muita gente falando assim Até hoje, né Muita gente lembra da Fazenda Quando me encontro É... Cara, desculpa Eu não curto funk Não é só a tua música Não curto mesmo Mas... Eu amo a pessoa Eu adoro você Sou top Tem muita gente que te segue Nem é pelo funk Pela música Não, entendeu? Sim Por você Eu conheci seu Dentro da Fazenda Sim A pessoa que eu conheci E muitas pessoas falam assim Desculpa Pelo preconceito Que eu tinha com você Desculpa mesmo Estou aqui te pedindo desculpa As pessoas param assim, sabe E falam Eu te julguei Sem ter porquê Então estou aqui pedindo desculpa Então esse foi meu propósito, sabe Quando eu entrei ali Não foi assim Para botar mágico Para ser a vilã Para ser a mocinha Para ser a... Não Para ser mostrar para as pessoas Para o público Quem era valês Entendeu? E você teve muita dificuldade De ficar reclusa Ou você se jogou de cabeça mesmo? Não, eu vivi aquilo intensamente Eu vivi Cuidei dos bichos Chorei Dancei Enfim Se chorei Era com o Dinei Que o pessoal te chipava? Então eu beijava o Dinei Nas festas, gente Eu beijava o Dinei Nas festas Mas era só nas festas A gente Na verdade Naquela época Era um trio Eu, o Dinei e o Thiago A gente tocava os aralhos Ali dentro A gente se divirtia muito Sabe? Então a gente formou Uma amizade muito grande ali Né? Então É Uma vez ou outra Eu dava uns beijinhos nele Assim, mas Só foi ele mesmo Dinei hoje é um parceiro Tanto que ele foi para a ilha também Lá Ah, ele foi para a ilha, né? Foi, foi E a vida Depois disso Com você e seu filho Ele já estava com quantos anos Quando mudou tudo? Então Eu posei na Playboy 2009 2009 Eu posei na Playboy É Que eu fiz ensaio lá Na Rocinha E no Complexo É E ali eu comprei Meu primeiro apartamento Que eu fui morar Na Barra Uhum Ali foi Foi a hora que mudamos Mas antes Assim Já vinha mudando Eu podia Pô O que eu passei Eu estava vendo Um luxo Entendeu? Tipo Graças a Deus Não faltava mais nada Para mim Para o meu filho Entendeu? Então Assim As coisas melhoraram Mesmo Desde o momento Que eu comecei a fazer Cinco shows Né? Agora ela começou A gente foi uns meses Ainda assim Mas a gente já ganhava Um dinheirinho Ganhava mais do que no posto Sim Né? O salário Então Mas não passava mais perrengue Entendeu? Então Que já é Para a mãe E eu podia Ainda ajudar a minha mãe Porque eu saí de casa Mas eu sempre ajudei Minha mãe e meus irmãos Entendeu? Então Eu saí de casa Mas eu sempre Estava lá ajudando eles Você comentou Que saiu de casa E que você viu Sua mãe passando Por muita coisa Fiquei curiosa Se você não se sentir Invadida De conversar sobre isso Eu queria saber mais Da sua infância Não Eu não sinto não É Então tá É de boa mesmo Pode ir Mais um Aí a gente Eu vou fazendo besteira aqui Mais um açúcar? Não Não precisa mais não Porque eu achei que eu tinha posto dois Uma boicinha só Doida Então A minha mãe foi criada Num colégio interno Assim Minha mãe Não conhecia A gente não conhece ninguém Na família da minha mãe Minha mãe foi criada No colégio interno E ela saiu de lá Adolescente Que naquela época Os adolescentes saíam Pra trabalhar em casa de família Né E ela saiu pra trabalhar Em casa de família E na época Ela tinha Ela tinha Dezessete pra dezoito Ela conheceu meu pai E acabou que Transarem Ela engravidou logo Ela era vítima Engravidou E Minha mãe ficava Pra lá e pra cá Dormindo na casa dos outros Não tinha onde dormir Meu pai falou que o filho Não era dele Eu Não era filha dele Você foi a mais velha? Você é a mais velha? Na verdade Parte de pai Eu tenho muitos irmãos Entendeu? Porque eu tenho irmãos Tenho mais três Mas pai de mãe Entendeu? Pai de pai lá Meu filho tem um monte E Minha mãe Na época Minha mãe contou No carnaval Ela foi Levar Eu era pequenininha De braço Pra ele ver E falou assim Não é minha filha não Entendeu? E Aí ela lutou ali Minha mãe já foi trocadora De ônibus Minha mãe já fez de tudo Um pouco na vida Coitada Sempre sofreu muito E eu Cresci Vendo essas coisas E aí ela foi morar Com uma pessoa Que deu um teto Pra ela Que Não era meu pai Mas me criou Como se eu fosse Filha dele É E Ela não gostava dele Tipo Ela só foi porque Ela tinha que ter um teto Filha dela Porque Eu quase morri Porque eu ficava Numa comunidade Uma pessoa Pra minha mãe trabalhar Minha mãe às vezes Dormia na rua Porque A comunidade estava Tendo tira Essas coisas Ela não conseguia subir Ela dormia na rua Pra poder no dia seguinte Ou então ia até lá Na garagem Que o menino Deixava ela dormir Pra começar a trabalhar No dia seguinte Né Então Ela passou muito Penguelinho Então ela falou Pô, ficar com minha filha Então ela falava Que o meu umbigo Apodreceu A pessoa não estava Cuidando direito E o médico falou Quer ver se a filha é viva Eu pegava muito álcool Assim Botava Pra poder Eu gritava Pra poder Ainda mais o umbigo E ela foi morar Com essa pessoa Que Ela morou O que? Uns nove anos Com essa pessoa Dez anos Por aí Só que aí Tinha briga Eu cresci Vendo aquilo tudo Sabe Minha mãe apanhava Enfim Minha mãe não podia trabalhar Depois que ela Começou a trabalhar Pra ter o direito dela Sabe Então Mas sempre assim Tinha que chegar em casa cedo Se chegasse tarde Minha mãe não podia sair No final de semana Se fosse numa festa Era hora pra chegar Não podia demorar Uma vez eu vim andando Com a minha mãe De Caxias Até o Irajá Tipo É chão É longe É chão Vou te botar aí Mais cinco horas andando Meu Deus Porque Caxias e Irajá É longe Entendeu Então assim Que a gente morava no Irajá Isso tudo pra não ter confusão Em casa A gente andou o que? Ter Confusão De casa Sabe Então eu cresci Vendo isso tudo Ele Como pai Assim Pra mim Me criou Era meu pai Eu fiquei sabendo Pela boca dos outros Que ele era meu pai Porque os bó Tem sempre aqueles vizinhos Que é foqueira Que a criança escuta E fala Fulano é teu pai não Entendeu Pra você ele era seu pai Pra mim ele era meu pai E aí minha mãe me contou Sentou comigo Conversou Você tinha quantos anos? Na época eu tinha uns dez anos Quando ela contou E como foi pra você? Assim Eu não tenho nem muito Essa lembrança Como foi Mas eu lembro Que ela perguntou Você quer conhecer teu pai? Se você quiser Eu levo Mas ele não pode saber É escondido E aí eu falei Quero Entendeu E eu fui Com esse meu pai Mas assim Não tive aquele amor Ele já Nesse momento Ele já reconheceu Você como filha? Aham Aí sim Depois de todo esse tempo Sim Aí ele mandava Até as coisas pra mim Pra mim Sabe Enfim Mas aí era Tudo muito escondido Mandava Às vezes coisas De colégio Mandava doces Coisas Com as crianças Mas mesmo escondia Pro Meu padrasto não ver Mas ele Eu falava Que na época Ele foi meu pai Por todos Os perrengues Por tudo que passamos Entendeu Ele foi meu pai Então por ver Isso tudo Sabe Tudo que minha mãe Passava Eu falei assim Não Eu vou sair de casa Entendeu Porque depois Também Com o outro Marido que ela arrumou Que é o pai Dos meus irmãos Eu não aguentava Sabe Ver minha mãe Sabe Se metendo naquilo Até porque eu entendo Eu brigava com ela E falava Mas a gente é mulher Assim A gente entende Eu falo Eu entendo numa parte Porque Quando a gente gosta É difícil É muito fácil A gente fala assim Não fala Larga Mas só quem está ali Vivendo Eu falava Mãe Vamos na delegacia Vamos não sei o que Porque eu escutava As pessoas falando Mas ela não ia Ela tinha medo Sim Ela estava presa Naquele relacionamento Abusivo Então assim Ela não ia Sabe Ela ficava ali Enfim E foi vivendo assim Então eu falei Estou saindo de casa Ela não acreditou Com 14 Com 14 E eu falei Estou indo E fui Porque na época Eu até falei para ela Que eu ia morar Com meu pai Mas não fui morar Com meu pai Porque ela não falava Com ele E aí eu fui morar Até com um menino Que na época A gente já namorava Quando eu morava Com ela A gente tinha que Namorar Gente Eu que saia de casa De 13 para 14 Namorava Aquela coisa E aí eu fui morar Com ele Na época A família dele Me apoiou E eu fui morar Mas também fiquei pouco tempo ali Depois não aguentei mais E fui viver minha vida Entendeu Trabalhar Enfim Mas sempre Saí de casa Sempre ajudei minha mãe Enfim Hoje minha mãe trabalha Fica as coisinhas dela Dentro de casa Mas eu sempre ajudei E essa relação Tua com o teu filho Porque aí Vocês são vocês dois Assim Um pelo outro Ali né Como é que ele vê Tudo isso que aconteceu Ele lida de boa Como é que é Porque ele é filho Da falência Que eu vou boluda Acho que eu já cheguei A ver uma entrevista De vocês juntos Ou alguma matéria Com vocês juntos Eu falei Cara que menino legal Esse filho Uma graça O Pablo É porque o Pablo Assim Ele sabe E escuta Muita coisa Assim gente Acho que o Pablo Não sabe nem tanta coisa Ele sabe Algumas coisas Que a gente fala Ainda mais em entrevista Que eu conto Ele lê Enfim Mas o meu filho É um parceiraço O Pablo é um parceiro meu Sabe Cresceu ali É 100% mãe dele Assim sabe Eu estou na vida dele 100% Ele é Sabe Pava o futebol clube Mãe Ele Sabe Fala Mãe Eu sou grato por tudo Sabe A gente é junto Ali colado Que demais É Ele é meu companheiro real Tipo assim Meu amigão mesmo Se a gente tá ruim Tá ruim Se tá bom Tá bom Sabe E ele entende Faz toda a diferença isso né E ele entende Sabe Entende Pra ele Só tem eu Não tem pai né Não perde nada Só eu Só eu Mas É porque Ele sabe que Eu nunca deixei Faltar nada Enfim Ele já Ele tá fazendo o que? Trabalho? O Pablo na época Começou com esse Se fantasiar Com essa coisa de Ser MC Né Tanto que no Instagram De ele é MC Pablin E aí na época Eu montei pra ele Um clipe Na Conde Ele gravou Na Conde Caramba Ai Aquela perturbação Não sei o que Falei Pablo Mal tenho dinheiro Pra caminhar a minha carreira E aí fui Botei o clipe Fiz a vontade dele Sabe É Ele fez E aí Passou mais um pouco Depois ele gravou Outra música E eu não também Assim Você tem que ter Alguém pra investir Porque se você não tiver Ou eu vou dar Continuidade na minha Ou Vou dar a dele Entendeu E E aí Enfim Ele mora comigo Ainda Né Ele Terminou o estudo dele Agora Pouco tempo Aí tá vendo Se Tô pensando se vai fazer Faculdade Mas hoje ele trabalha Com os amigos dele Lá com esse negócio De internet De internet Né Eu te perguntava A sua live Durante a A pandemia Cara Você abriu o Instagram Você falou Ah Vou fazer uma live aqui Vou cantar Você decidiu assim Na hora Como é que foi isso Porque a sua live Foi uma das Mais vistas Gente Eu sabia que eu não imaginei Que acontecesse Assim Não passou Pela minha cabeça Que é dessa Repercussão Toda Porque assim Eu Na pandemia Eu tive depressão Fiquei Bem ruim Né E O Rubinho Até Que é a Jurema Que trabalha comigo Falou assim Alzira Me chama de Alzira Você não faz uma live Falei Ah Não tô Pra isso Se tu Sabe Não Pra levantar Estral Isso né A galera Tá com saudade Também tô com saudade Do Jumbo E os fãs Estavam pedindo Muito Aí juntei Com ela Ali Né Que é minha irmã Trabalha comigo É sua irmã É Que massa Aí eu falei Com ela Falei Cara Vamos fazer uma live Vambora Me ajuda Vamos montar aqui Nossa Uma coisa Aqui Enfim Vamos botar Quadro Aqui atrás Montar um cantinho Pra fazer essa live Aí Fui Botei a roupinha Fiz uma maquiagem Vamos lá Ela ficou lá Soltando as músicas Entendeu Botei a caixa de som Lá pro lado Entrei Foi É um show Que normalmente Você faz Ou não Esse foi diferente Não Tipo Botei a música ali Né Não foi assim Não foi cantando ao vivo Botei a música Mas pra dançar Pra interagir Mesmo com o povo Né Então ela ia soltando as músicas Peguei algumas músicas Bem antigas Lá da Gaiola Algumas de montagem As proibidonas Entendeu Então a gente montou lá Uma atrás da outra Botamos tudo na ordem Só pra ler Aí a gente parava Conversava um pouquinho Né Menina Quando eu fui ver Quantas pessoas tinham Que foi Ai Foi muito né Que passou mais de Foi o que Mais de cem Mais de cem mil As pessoas Começou com as cinquenta Aí subia Aí O pico de cem Cento e pouquinho Aí vinha pra cem E assim Entendeu E assim Que falaram Cara A live da Valerica Tá sendo o melhor Menina Mas eu não esperava Foi sem produção Foi sem nada Foi no Instagram Sem nada 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 Eu não esperava Foi assim Eu não queria fazer Porque eu tava Meio pra baixo Mas Tipo assim Rendeu Foi bom Porque imagina Como você sentiu No dia seguinte E só dava A live Só dava A live Só dava Vídeos A live Só dava Vídeos A live Te deu um up Me deu um gás Não esperar Foi a melhor Depois eu fiz outra Também Que aí a galera começou Vai vai Não sei o que Aí eu fiz outra Aí depois fiz uma Aí já foi Aí já surgiu Já fiz Aí foi paga Aí que eu fiz outra Pro Facebook Né Aí depois fiz uma Cainês Cainês Brasil É Depois fiz uma Cainês também Mas aí foi Não foi no meu quarto Aí já foi todo No estúdio Tudo montado Direitinho Por sinal Foi muito bom Então eu tava sem escritório Hoje não Hoje eu tô No escritório Não Music Né Que são meus sócios Humberto Tavares Né Conjunto com a Juliana Mello Que são meus sócios Empresários Como eu falo Que eles são Então eles vieram Na minha vida assim É Num tempo que eu estava A gente já tinha conversado Vinha namorando Essa conversa Né E uma vez na pandemia Eu com medo Liguei Ai Eu apareci de trabalho O que Não sei o que Fala comigo E ela já tinha até Me convidado Vem aqui pra gente conversar Pra trabalhar Mas eu não podia Porque eu tava com um contrato Em outro lugar Mas Aí que não deu certo Saí de boas E aí fui com eles Hoje eu tô na Un Music Tô com Humberto Tavares Com a Ju A Gizinha Tava com um planejamento Incrível Eu gravei Minha primeira música Foi Presentim Né Quem ainda não assistiu Gente Vai lá Dá os views Clica lá É muito importante Pra gente Sabe Ainda mais nessa época Eu sempre falo Que eles tem que ajudar A gente Os fãs tem que ajudar Ainda mais nesse momento Sabe Ainda mais no começo Todo Se eles não fizerem Quem vai fazer Ninguém A gente precisa Desse apoio A gente precisa Dessa força Então o presentinho É Surgiu Porque eu tava com um boy Contei pra ele lá Quando eu fui sentar Com o Berto Bateu o martelo mesmo Porque a gente ia trabalhar Junto E a gente sempre falando De Eu sempre falo muito abertamente De tudo Eu não tenho problema De falar de nada Só algumas vezes Assim que for Incomodar Tipo assim Então eu não falo Mas é muito difícil Eu não falar de nada E eles falam assim Nossa eu falo de sexo Muito bem Se você fala Você não tem Pelo de falar Não gente Não tem Aí do nada Surgiu assim Ai menina Eu peguei um boy Novembro Ano passado E a gente tá lá No vucu 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 Daqui a pouco Ele para assim Aí eu falei Ai gente Por que parou? Deixa eu entender Aquela Daquela Por que parou? Aí Ele veio Vai entrar o merchan Boa Aí eu falei assim Aí ele baixou assim Para trás de mim E falou assim Posso comer teu cozinho? Aí eu falei Ó Mal chegou Já quer sentar na janela? Não Não dá Até gosto de brincar Né Com a minha arma Mas quando eu quero Sabe O que é Acho que é isso É um prazer seu Uma vontade sua Não Você ter o prazer Quando eu quero ter ele Aí eu contei para eles Aí ele falou Caraca E todo mundo Dá uma música Realmente Ele foi e escreveu Uma música Né Presentinha Ele quer meu Ele quer meu Presentinha Eu venho sopir Mas não vai ser Passa assim Menina Aí eu falei É incrível Eu amo Eu amo Eu quero gravar Vamos gravar Aí gravei Lancei ela Tem uns dois meses E agora acabei de lançar O feed com a Rebeca Né Paypal Paypal Então é isso Gente Você tem dois lá Para dar views Taca um stream É isso Taca um Que nem meu pai Taca um stream Vamos na lenda Ok Valesca Sabe o que eu lembrei De te perguntar Cara Pelo amor de Deus Por que Você tweetou Para todo mundo Carregar Os celulares Porque a luz Ia acabar Meu Deus Gente Cara Por que No dia que as redes Todas caíram A gente botou Os celulares Eu botei Mentira Vocês estão me zoando Juro por Deus Viu A gente acreditou Na sua palavra Gente O pior que é O Twitter É uma rede Que eu amo O Twitter O Twitter lá De 1900 bolinha Gente O Twitter Eu amo É perfeito O Twitter A gente ri A gente chora A gente às vezes Acorda de manhã Já com o Paulo Na nossa cara Ali Na timeline Passa lá Meu filho Gente Que isso Eu falo Gente Que isso Já mal acordei Sabe A gente ali A gente troca Tem essa zoação Com a galera E quando teve Esse negócio De gente Porque a gente Ficassem Instagram Sem nada Eu falei Foi uma doideira Eu falei Comecei Gente Meu telefone Gente Será que eu não Paguei minha conta Porque eu já Pensei Porque cortou No telefone Não está atualizando Nem o Whatsapp Mas era o Whatsapp E tal Aí comecei a perguntar Um aí A minha amiga Chegou Falei Se tem o telefone Ih gente Deu pau Deu pau Mas isso Aí fui ver O Twitter Estava funcionando Eu falei Vamos gastar Entendeu Falei Gente Então Vai faltar luz Vocês põem o telefone Vai ter uma paga E pior Tinha muita gente Depois de marcando Gente Porque Valeu isso Que eu não levei fé Mas faltou luz E faltou mesmo Por sorte Aí eu falei Bom Eu só dei o papo Mas eu não sabia O certo Onde ia faltar luz É que pareceu muito Que você tinha uma informação Que os pessoas não tinham É É gente Você meteu louco E eu tava na rádio ainda Foi a louca mesmo E eu tava Eu tava fazendo programa Na rádio ainda E aí Quando você mandou Eu coloquei E daí no dia seguinte A gente comentou Na rádio a notícia E eu falei Os meninos riam da minha cara Eu falei Gente Olha só Você ligou pra Mari Liguei pra minha filha Pra ela botar o celular Pra carregar Aí Não Escuta isso Juro Porque eu falei assim Eu falei pra Iaz Eu falei Você tá com o carregador aí Ela botou Eu botei aqui Meus dois celulares Carregando ao vivo Porque eu falei Na minha cabeça era assim Se não for Que mal fez Carregou o celular Nossa Pior do que ficar Pior do que ficar Sem o celular carregado Os meninos falaram assim Mas por que Eu falei Gente Se ela tivesse falado Coloque uma beterraba na boca E saiam nus na rua Eu não ia fazer Mas ela mandou Eu falei Mas a partir do momento Que a pessoa me manda Ela mandou fazer um negócio Que eu já faço Carregue seus celulares Porque vai faltar energia Eu acreditei Por um momento Tá Vamos carregar o celular Quem avisei Que amigo é Aí a galera começou Valesca Mas faltou luz aqui No escuro Me marcando Depois eu fui repostando Aí eu falei Gente Tá de sacanagem Aí eu até falei Não faltou mesmo Eu falei Gente Eu falei Bom Eu falei que ia faltar Agora onde Eu não sabia Viseu na área Nossa Meteu louco Valesca sensitiva Depois da Marcia sensitiva Tivemos o Rick sensitivo E agora Valesca sensitiva Mas é muito bom Gente O Twitter Eu amo o Twitter O Twitter é essa coisa Que a gente troca É perfeito Sabe Eu olho aqui É uma rede Que vem crescendo Cada vez mais Tem muita gente Que não curte Mas eu curto lá Adoro E é você que usa mesmo Sim Você que posta Você que escreve Às vezes Quando algum post Assim Que precisa de horas Essas coisas Né Tipo clipe Aí às vezes Junto com o Instagram Pra ir tudo junto Assessoria É Entendeu E tem uma pessoa Que junto comigo Mais que já De homens Então Fora disso não Fora disso Eu tô sempre ali Online Ativo Depois agora Voltando com o show Tudo Eu tô numa programação Então a gente tá Na programação De montar tudo novo Tá trocando as coisas Todas Sabe Então eu tô sempre Mais estúdio Saí da ilha Gravei E vivei esse tempo De ilha aqui fora Sim Que já foi lá gravado Depois que grava Você ainda vive A parte 2 Vamos falar da ilha Então Como é que foi a gravação Quando rolou o convite Você topou na hora Ou você ficou Meio apreensiva Na verdade eu falei Que eu nunca mais Participarei Isso né Que é o único Que eu ia participar Que eu participaria Seria o Big Brother Mas Bonino me quer Entendeu É mesmo Mas dizem Quem já participou Da fazenda Ele não põe É quem já participou Da recolhe Ele não põe Ele até pode pôr Se às vezes Ele gostar Enfim Não sei Qual é o strâmite Isso ali Mas eu falava Nem que seja uma semana Pra ir lá tomar um banho Naquela piscina E sair Falar Eu participei Do Big Brother Então eu falava Não vou participar Só quando veio o convite Eu pensei Uma semana Quando veio pela assessoria Daí me chamou Falou Val Então vai ter um programa novo Da Sabrina Ainda estava no formato De escolher o nome ainda Quando surgiu o convite Ainda estavam debatendo O programa era pra ir ao ar Em 2019 Acho que era isso Mas 2020 Vem a pandemia E Eles A diário A diário Aí eu pensei Pensei Eu falei Tem que responder Hoje não Não pode responder Um dia Passou dois dias Ela me chamou de novo Falei Ah eu posso Só passar um pouquinho Porque Aí eu pensei Cara Tipo assim O momento que a gente está vivendo Em tudo né Parou Eu não estava fazendo show Fiz sim Algumas publicidades Boas Tudo Mas a gente paga as contas A gente tem que viver A gente tem que Aí eu falei Quer saber O dinheiro é bom Sabe Vai vindo uma hora boa Uhum E Eu vou Então assim Eu fui Fiz o meu jogo Sabe Eu tenho uma convivência muito boa De lidar com as pessoas Né Então Praticamente Nunca fui votada Nunca levei uma pedrada Nunca ninguém falava Que eu era uma péssima Pessoa pra conviver Né Fiz o meu jogo ali Achando Fui Fui caminhando Fui já do exílio Fui caminhando Fazendo meus caminhos Fiz aliados Fiz aliados Saí Entendeu Fiquei Saí Quem que foram seus aliados No jogo Foi o Pyong Né Foi Pyong É Thomas Uhum Thomas Costa Thomas Costa É A A A A Panela Uhum E a Nadia 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 A pessoa Entendeu Então ali a gente se juntou E foi derrubando todo mundo Né Então assim Sim Pra caramba A gente Deu Deu Sim Pyong É um Mega jogador Ele é um ótimo jogador Mas vocês não faziam ideia que aqui fora tava rolando todo aquele Não porque foi gravado né Ah então você já tava aqui fora Já Quando a gente gravou e saiu Quando o programa começou a gente já tava aqui fora Já tava aqui Todo mundo É Já tava aqui fora Entendeu Por isso que eu tô falando né A gente viveu a parte 1 Entendeu E viveu a parte 2 aqui fora Entendeu E como é que foi pra vocês quando começou a sair o teaser do programa E deu aquele negócio de traiu ou não traiu ou não sei o que Como é que você se deram Ah na verdade assim Eu falei lá dentro né Que já tinha assistido Já vi a convivência ali Eu falava assim Eu Como mulher Lá fora vendo assistindo Não ia gostar de ver Meu marido fazendo carinho Meu marido pegando no colo Caindo na cama Sabe Essas coisas de conchego A gente zoava às vezes da noite né Tipo assim Quando ele deitava do lado dela A gente A gente começava a cantar Apaga a luz e toma Tipo assim A gente zoava né Então enfim A gente ali dentro conversava Falava assim Ai gente Eu não ia gostar de ver Meu marido Se comportando desse jeito Mas quando começou a sair Eu também não podia falar Eu não vi traição Porque realmente Eu não vi ele beijando ela na boca Falei só se beijou A gente dormindo E a gente não assistiu Não viu Mas não teve beijo Sabe É que daí a gente vai Pro subconceito Do que é traição né Pra mim já é traição aí Não Sim Mas é porque Foi o que eu falei Eu não vou gostar da atitude De ver isso aqui Esse carinho Essa coisa Mas quando jogaram Que parecia que tava rolando Cenas fortíssimas Botaram a cama e tal Tipo assim Não foi ali Entendeu A gente parava assim Só que a gente não podia abrir a boca Pra falar Entendeu A gente tava querendo Falava Não podia Eu queria te encontrar Sim Mas assim A gente já falava pra ele lá dentro Falava assim Poxa A Antônia é ela mesmo A galera falava As meninas Que eu não tinha tanta aproximação dela Né Ó Acho que Já que a sua esposa Vê Não vai gostar Não vai curtir Enfim Mas ele falava que Ele já Tinha conversado Com a esposa dele Então ele sabia O que tava fazendo Entendeu Então Sei lá Né Então a gente não se mete Eu não gosto de me meter na vida de ninguém A gente apenas tá conversando Sim Você dá pros seus toques Suas opiniões É Porque a gente ali no momento Tava ali no calor Na emoção Conversando E as meninas Mas eu não gostaria de ver o meu boy Desse jeito Pois é Entendeu Aí ia dar uma bela espurrada Sabe Tipo Respeita Entendeu É que Assim Não sei Eu também Tô com você Pra mim Não funciona Pra mim O beijo Não beijo Ali já é Tanto faz Ali foi Na minha opinião de traição Foi Não Porque desde o momento Que você tá ali Fazendo carinha Admirando a pessoa Os olhares Aquela coisa Vai tá tendo uma troca Né Porque Sabe Ela deu em cima dele Então assim Acho que ele ficou Feio pros dois Sim Sim Sabe Feio pros dois Ela como mulher Sabendo que ele é casado De pedir pra deitar Dormir junto Debaixo do ridom Sabe É E Porque eu jamais Eu não sou furado Eu Nem de amiga Nem assim É o que eu falo O homem não tá escrito lá Na testa Que tá casado Mas ali naquele caso A gente sabia Todo mundo sabia Todo mundo sabia Né Porque às vezes Você tá na rua Você depara Fica com uma pessoa É Às vezes O cara tira aliança Às vezes não tá Enfim Você não Ele vai dizer pra você Tá casado Ele vai falar Não Como é que tu vai levantar A ficha da pessoa Pra saber Pera aí Deixa eu ver Vou investigar Sabe Então agora Desde o momento Que você sabe Eu acho assim Fica feio pros dois lados É respeito É respeito Entendeu Ela como mulher Pra outra mulher Sabe E ele como homem Pra mulher dele Que você acabou de ter um neném Entendeu Eu vi o pessoal postando hoje No Instagram Que eles voltaram Que bom sabe Acho que aquilo A gente As pessoas ficam Ah eu tava assim Lendo assim sabe Quando a gente bota assim Às vezes passa ali Nessa correria Eu vindo pra cá Mulher Que isso Mulher Se preserva É Gente Ela tem um filho dele Ela quer ficar com ele Deixa ela gente Sabe Se ela quer viver com ele Se ela gosta dele Ele até escreveu Tu viu um vídeo Que ele escreveu Pra ela Falando Pedindo desculpa Por tudo Enfim gente É isso A vida tá aí Pra gente aprender Sabe Que tem aprendizado Pra ele Sabe Pros dois E que eles estejam bem Que eles possam cuidar Do filhinho dele Sabe E tem de uma família bonita Acho que a gente tem que Querer o melhor Pra todo mundo Sabe Tá ali apontando o dedo Se teve um arrependimento Sincero É Entendeu Eles vão viver Falar o que vocês quiserem Sabe E assim Também assim O negócio é sempre O jogar limpo Se de fato Ele tinha conversado com ela Ó Vou entrar Pode ser que aconteça Blá 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 E mesmo assim Ela ficou chateada E eles se entenderam E conversaram Pois então Muito que bem Eu sempre sou a favor Assim ó Qualquer que seja o acordo Entre as pessoas Vale o acordo Tá conversado É Sim A gente tem um relacionamento Berto Mas só ele pode pegar E eu não posso Você topou? Foi de como um acordo isso? Foi imposto? Ou você aceitou? Até porque ela disse Que ele Você aceitou Até porque Logo quando começou a sair Ela falou que ele tinha conversado Com ela E tinha falado tudo Então gente Sabe É Então a gente não sabe realmente É Foi o que eu falei A gente não sabe ali Que os dois estão vivendo Assim eu sou Pela aquela coisa Eu quero ver as pessoas felizes Sabe É Eu quero melhor sempre Pro próximo Porque o que a gente deseja Pro próximo Vem em dobro O triplo pra gente Entendeu Se a gente Desejar o negativo ruim Hoje pode dar bom Mas amanhã A conta chega Sabe Acho que você Tem um acerto de conta Hoje na frente Sabe Tudo que vai Volta Ai quer viver A pessoa quer dar opinião Deixa viver Gente Vai ser feliz Cuide do filho Entendeu Que ele cresça Sabe Que ali quem mais vai sofrer Eles tem que pensar Que é aquela criança Então eles tem que Mais Aí Ele ficou assim Ai mãe Não sei o que Minha mãe até conversou Vó Ele Vó Vó Minha mãe Vai Vai sim Vai Aí ele Não Mas eu falei Até entendo né A gente que a mulher Também tem essa coisa Quando a gente não tá bem Com o nosso corpo A gente olha assim A gente não tá bem Se sente confiante A vontade Mas aí depois Quando passou Ele falou assim Chorou Sentou Chorou Poxa mãe Queria ser tão Como você Por que Queria ser tão Como eu Cada um Porque você não tem medo Você vai lá e faz Você tá cagando Andando porque as pessoas Estão falando Eu vou deixar de falar Mas eu falei Mas um dia também Já foi assim Um dia já me preocupei Entendeu Com o vizinho Sabe Com o que iam falar Pra sua mãe Hoje não Hoje eu sou muito Bem resolvido Quanto é isso Então eu entendo você Então não se cobre Por causa disso De falar que quer ser Queria ser Entendeu Do meu jeito Não Entendeu Você com o seu Você vai se descobrindo Entendeu E vai criando Essa confiança Vai 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 Então hoje ele trabalha Lá com os meninos Enfim Graças a Deus Eu falo Ai graças a Deus Que não me perturba mais Mãe dá dinheiro Ah não tem Você acha que você Foi ficando mais assim Tacando foda-se Com a maturidade Ou você sempre foi Porque as pessoas falam Então No começo Eu me importava muito Eu ia ler os comentários Eu chorava Nossa Tipo assim Ficava Ficava procurando Procurando sabe Pelinho ovos Sabe Ficava procurando Depois Eu pensei Cara que eu parei Eu só falei Se a gente faz uma coisa O povo fala Se a gente não faz O povo fala Sim Se tá agora O povo fala Se tá magro O povo fala Entendeu Se é isso O povo fala O povo gosta de falar Foda-se Entendeu Fala Não devo nada Pra ninguém Entendeu Quando eu passei Pra pensar Que ninguém Vem na minha porta Perguntar Se eu tô precisando De alguma coisa Sabe Pra que que eu tenho Que dar satisfação Pra que que eu tenho Que sabe Sofrer por isso Sabe Pelo ódio gratuito Que essas pessoas têm Sim Sabe Você não depende De nada Nem ninguém Você faz O que você quiser Entendeu Se tá ali atacando Não é teu fã Exatamente Não gosta de você Porque quem gosta Não faz isso Sabe E fã Que é fã Não faz isso Então serve Isso que eu faço Bloqueio Deleto Entendeu Mando lá Pra cá do cacete Você chega A responder Comentário Ou você Depende Depende Muito Se for Algum Muito Assim Louco O último Que eu respondi Vou te dizer Eu participei Da ilha Né Sim Recentemente Da Record E assim Hoje em dia Pra participar Do reality As pessoas Acham que você Tem que agir De acordo Como elas Querem que você Seja Né Você não pode Ter sua opinião Você não pode Agir como você Quer As pessoas Querem se Meter E se você Não fizer Aquilo Que elas Querem que você Faça Ou tá pensando Que você Ia fazer Ferrou Meu filho Tipo assim Sabe O povo Vem um ódio Aí tinha uma Uma senhora Na verdade A pessoa não te segue Pra ouvir tua opinião Ela segue pra ouvir A opinião dela Na tua boca Exato Aí sabe esses De 99 Que fica lá Pra gente aceitar No Instagram Pra as pessoas Solicitações Então as vezes Eu sempre vou lá mesmo Sempre vou lá Não só por cada ilha Mas sempre Tô lá vendo E Aí parei Pra ver assim A maioria tem muitos haters Né Porque Não tem nenhum Não tem nada Não tem nem foto Às vezes Mas Dessa pessoa tinha Era uma senhora Aí ela começou A falar Aí Falou que eu era isso Falou que eu era aquilo Falou que eu não sei o que Olha Ela escreveu um texto Aí eu peguei Li Vou sair Voltei Aí eu falei pra ela Assim Isso tudo Que você tá falando Pra mim É saber que você Mata pessoas Que essas palavras Que você tá dizendo Aí pra mim Isso é tipo Pra acabar comigo Sabe Pra me deixar no chão Só que eu me amo tanto Sabe Que isso você não vai conseguir comigo Mas se você parar pra pensar Você pode atingir outras pessoas Com esses teus comentários Se você fala uma coisa dessa Pra uma pessoa Que não tá com uma mente Sabe Aberta Que não tá no dia bom Que não tá bom Você tá entendendo? Você pega aquela pessoa E aí pronto Então você Olha o que você faz Aí ela Nem achei que ia responder não Sabe Mas ela já veio e me respondeu Aí eu falei Mas eu não pensei Porque Eu falei Mas justamente é isso Você não pensou Você não tem Nem que parar pra pensar Você não tem nem que escrever Mas tudo bem Respeito sua opinião Você não é minha fã Então você não é pra estar aqui Mas eu tô te dando um conselho Sabe? Fui bloqueei e tchau Foi Acho que assim A única que eu respondi Porque eu vi O que ela escreveu ali Falei assim Gente Se eu não tô segura Se sabe Se eu não tenho minha cabeça Bem resolvida Tipo assim Eu era pra entrar numa depressão Sabe? Pra essa pessoa acabar Com a minha vida Aquele dia Aquela noite Já dormi chorando Pra que ela faria isso? Por que ela faria isso? Pra que essas pessoas fazem? Porque não é só ela Porque a gente tem uma legião Sabe? Uma legião de redes por aí Que fazem E querem dominar Fazer o que Como ela disse Entendeu? Você tem que fazer O que elas querem Você tem que viver O que elas querem O momento A internet Tão muito isso hoje Sim Então Na verdade O hater pra você Não tem efeito Não, meu amor Eu vou lá Bloqueio Pago e tchau Beijinho no ombro Pra quê? Não, aí o povo fala Tá pagando a gente O Instagram é meu Cara Não posso apagar também O comentário Eu não quero que fique lá Bloqueei E tchau Entendeu? Acabou Não precisa ficar Sabe? E outra coisa Eu não faço isso na página de ninguém A pessoa Assim Ela não entende Que não é você A questão é A pessoa vai escrever Alguma coisa sobre mim Eu tô cagando Só que eu tenho uma filha E tenho uma mãe Eu não quero que ela se magoe Lendo aquele tipo de comentário Sim Então quando eu vou e deleto Não é por mim Quando eu vou e excluir Tem muita gente Eu aprendi um negócio ótimo No Instagram Você não bloqueia Você restringe A pessoa Porque daí a pessoa Ela vai lá Ela comenta Quando ela tá restrita Ela vai e comenta E o comentário pra ela Aparece Ela acha que ela comentou Ela acha que ela tá arrasando Tá arrasando Só que não entra Entendeu Ela não vê As outras pessoas Não conseguem enxergar O comentário dela Ninguém mais vê Nem eu vejo Mas ela acha que foi Então tem um monte de gente Que vai lá Que eu percebo que é babacão Aí eu vou e boto restrito Aí a pessoa continua Restringir Restringir A pessoa entra lá E escreve as abobrinhas dela Ela fica feliz Porque ela acha que tá arrasando Entendeu Arrasando e gato Ninguém tá vendo E tá bom Ela tá gastando a energia dela Com o ódio Se a pessoa é feliz Sendo um babaca Eu dou o direito dela Ser babaca De ser feliz E perder o tempo dela É, você quer perder seu tempo comigo Você quer me seguir pra me odiar Tá bom, meu amor Pô, eu sou tão superior a você Que eu te deixo me odiar Pode odiar Me odeia mesmo Mas ninguém vai ver É exatamente isso Ninguém vai ver Ela fala arrasando Eu também Porque eu não vou fazer ela Ela bão Se exclui Aí quando você vai ver Tipo, pra você Aparece assim Aparece meio Nebuloso Escrito assim Comentário restrito Aí você Se clicar Consegue ler Aí você aprova ou não Entendeu Então se a pessoa Deu uns 5 minutos Nela Ela resolveu ser legal E escreveu Sei lá Sua linda Você vai e aprova Aquele Não, e às vezes também Tem uns que vai e coisa Maravilhoso Aí fala Aí eu falo assim Aí eu vou Conversa Ah, desculpa Né Tipo assim Até agora Do reality Conversava com algumas pessoas Não, desculpa É, eu tô pensando assim Mas como você tá falando Você for ver bem Gente Sabe Como as pessoas Que ainda vale a pena Você até conversa Você vê que A pessoa gosta de você Tá Dando aquela opinião dela Né Mas que vale a pena Até você conversar Vou lá Conversa de boa A gente tem que ter Esse filtro É Daqui a pouco Tá me seguindo Tô seguindo E já Já vira um fã Sabe Às vezes nem seguia Entendeu Então É sempre assim Condenou o deleto Agora eu vou fazer isso aí Eu vou rescindir também Teve uma vez Que uma menina Mandou só assim pra mim Vadia Aí eu respondi Prazer, Cristiane Eu me apresento Falando o nome Se ela se apresenta Se ela se apresenta assim Aí é com ela, né Perfeito Chega assim, ó Vadia Ué Prazer E as mim É, exato Então vamos começar Sabendo por onde Veio o Popozuda O que aconteceu O Popozuda Veio da época Pra quem não sabe Eu participei Do grupo Galá Dos Popozudas Eu comecei lá Onde era só dançarina Né Então quando o convite surgiu Eu trabalhava No posto de gasolina Era frentista Aí meu filho Tava com os Cinco meses Né Já de nascido E aí surgiu o convite Passou Não, mas pera Surgiu como? Se você tava lá no posto Eu tava lá no posto Abastecendo os carros Trabalhando Normal na pista Né Como se falava E chega mesmo Tô lá na pista Trabalhando E aí o cara Parou de carro E falou assim Poxa Tô montando Você gosta de fazer o que? Você gosta de dançar? E eu sempre gostei de dançar Nunca sonhei em cantar Né E ele falou assim Então Tô montando um grupo De funk É novo E já ouviu aquele filme Gaiola das Loucas? Falei assim Óbvio né Quem não E aí ele falou assim Então Só que o grupo Vai chamar Gaiola das Popozudas Só que assim De imediato Eu fiquei meio assim Falei gente Cara, para no posto Né Naquela época A gente levava Vários cantar Desconfia né Claro Pô aí Valeu Quando tinha começado Tinha pouco tempo Que eu tinha voltado A trabalhar Né E eu falei Cara Você tava de licença Maternidade Sim Na verdade Quando eu engravidei Do meu filho Eu fazia figuração Na Globo Né Não sabia disso É Quando eu engravidei Do Pablo Eu já tinha trabalhado Em posto de gasolina A gente vai ter que voltar Antes então Disso tudo Eu já tinha trabalhado Eu já tinha trabalhado Em posto de gasolina Só que depois Eu parei E aí eu falei Ai quero fazer Aí uma amiga Conheci uma menina Falei assim Ai eu faço figuração Na Globo Ela falei Ai que máximo Deixa eu ir um dia Aí eu falei Vai na agência Que eu tô Né E vai lá Se inscreve Que se eles gostarem Você vai Pensei todo dia fazer E aí eu fui Fui Chegou lá E eu me apaixonei Por aquele cenário Todo Andava pra lá Andava pra cá Projac Projac O dia que o diretor Falou assim Ai você vai passar Do outro lado Na rua E vai dar tchau Menina Pra mim Pareceu que era atriz Eu tava atuando Sabe Eu mega feliz Que eu fiquei E aí eu falei Foi o melhor tchau Que você já deu Pô Aí eu falei Cara Vou querer fazer Sei lá Vou querer ser atriz Sabe Comecei a me empolgar Pelaquilo E aí comecei A fazer direto Todo dia Saia direto Às vezes Três horas da manhã Quatro horas da manhã Voltava de novo Oito, nove horas da manhã A gente tava no project de novo Sabe Direto Porque também assim Você vai juntando dinheiro Você recebe mensalmente Né Então Você vai Quanto mais você fizer Melhor Do que você fazer Um aqui Depois o outro lá Então não vale a pena Mas como eu já tava encantada Pelaquele mundo ali E aí comecei a fazer Eu falei E depois ganhei Uma bolsa de teatro Só que Quando eu descobri Passando mal Gravando Caceta do planeta Eu tava tipo Aqui no inferno Que eles gravavam Às vezes Naqueles inferno Aquelas coisas Tava muito calor Eu comecei a passar mal Só que eu tinha Essa mania Tinha essa coisa assim De toda vez Que eu entrava Num lugar fechado Ou então Um ônibus Em pé Eu sempre Tinha aquela sensação De maio Sabe Pressão baixa Aí eu falei assim Cara Tô passando muito mal Gente Aí Uma vez Aí tendo relação Com a pessoa Eu comecei assim A cama ficou muito Cheio de sangue Aquela coisa toda Eu falei assim Gente Será que eu tô com um problema Fui no médico Fui na ginecologista Chegou na ginecologista Ela falou assim Ela foi Me examinou Falou assim Hum Acho que você tá grávida Aí por uns 12 semanas Quase 3 meses Eu falei mentira Falei não Que isso Tô não Tava Aí ela falou Vamos fazer uma transgeridinal Aí naquela época Era cara gente Que hoje não seja né Mas Não cabia no meu bolso Aquela época Arrumei o dinheiro Foi fazer E aí 12 semanas 3 meses De grávida de Pabllo E a minha gravidez Foi muito complicada Né Eu tinha Grupo de risco De perder Então tive muito Descolamento de placenta Que foi o que aconteceu Ah e por isso o sangue Por isso o sangue Foi o descolamento De placenta E eu tinha que ficar Venzinha de perna Pro ar Sem fazer nada A gravidez toda Então assim Foi muito confusa Foi tudo conturbado Nesse momento Você não tava mais no posto Ou você O posto foi depois Antes eu trabalhei no posto Eu saí do posto Pra ir fazer figuração Entendeu Eu já tinha experiência No posto Então eu só saí de lá Pra fazer figuração Pra seguir esse caminho Que foi a hora Que você descobriu A gravidez Parou tudo Aí parei tudo Não podia fazer nada Né Porque qualquer movimento Que eu fizesse a mais Eu sangrava Era risco De perder Então assim Fiquei igual Uma estátua em casa Tipo assim Limites Pras coisas Então assim Foram meses Bem difíceis Bem difícil mesmo Com a gravidez Sabe Eu não esperava Tipo Né Pensei Eu falo assim Nunca escondi Eu até sempre Uma vez Conversei com meu filho Num determinado momento Assim Pensei em tirar Sabe Porque eu falei Cara Eu vi que tanta coisa Que minha mãe passou Né Eu saí de casa Com 14 anos Sabe Eu falei Eu não quero essa vida Pra mim Eu quero buscar Sabe Quero depender de homem Nada Eu quero viver Vou a minha luta Então saí muito nova De casa E aí descubro com 20 Que eu já Que eu tô grávida Assim Tô começando a minha vida Tô me descobrindo O que que eu quero fazer Né E ali foi um baque Pra mim Mas aí graças a Deus Hoje eu teria me arrependido Amargamente Porque o meu filho Tá com 22 anos Hoje quando eu falo isso Sabe Porque é bom A gente conversar E as pessoas Virem Porque a gente Acha que não Que Deus não tá Olhando pra você E quando você vê Aquela luz No fim do túnel Tive o apoio Sim Do pai dele Na época Né A gente não morava juntos Porque era só Ficava Né Não era namorado Não era casada Nada Então pra isso Foi muito difícil Eu morava de aluguel Eu morava na casa dos outros Né Então tinha que pagar aluguel Assim Ele apoiou E aí foi quando O meu filho nasceu Tipo assim Eu não tinha dinheiro Nem pra comprar fralda Sabe Aquela fase Tava Nossa Tava Tava uma turbulência Que eu não tinha dinheiro Pra comprar fralda Era leite Aí o Pablo parou de mamar Com três meses Porque eu não queria mais E os leites são caros Meu filho Uma lata de leite Hoje é caro Naquela época Também era caro Aí minha mãe falava assim Criei vocês Na dificuldade Compra a caixa de leite Mistura um pouquinho De água integral Pronto Entendeu Tá aí o meu filho forte Entendeu Porque era o mais barato Era o que tinha condições De se comprar Naquela época E aí quando o Pablo nasceu Eu falei Gente Três meses Ele parou de mamar O que eu vou fazer Eu vou procurar o trabalho No posto Porque fazer figuração Não vai ficar dando pra mim Ficar Virando noite Com bebê Não vai valer a pena E aí minha mãe Me ajudava muito Às vezes na semana Ela levava ele Durante a semana Ela descia pra trabalhar De dormir lá em casa Eu ficava com ele Aí quando eu fui pro posto Eu botei ele na creche Que tinha na rua mesmo Onde eu morava Ele tinha cinco meses Então quando eu fui pro posto O Pablo tinha uns cinco meses Isso Que aí eu fui procurar Tinha um amigo Eu falei Ai se você Precisa trabalhar Tenho experiência já na carteira Então naquela época O posto era várias meninas Trabalhando Então você ter experiência Era mole né Então eu já tinha trabalhado Então foi o primeiro assim De cara que eu peguei Pra não ficar Sem fazer nada E aí comecei a trabalhar No posto Então Ali surgiu Depois de um mês Ali por ali assim Quase dois meses Pra oito Uns três meses depois Foi quando apareceu Esse convite Aliás apareceu bem antes Assim Porque eu fui com cinco Pablo Sete meses Fiquei um mês e pouco Pensando Porque ele sempre Passava lá e falava Você tá brincando Ele foi insistindo Foi insistindo Só que eu fiquei Aí eu falei Mãe Poxa minha mãe Olha isso Não que seja contra Você gosta mais Você largar uma coisa certa Por uma duvidosa Que ainda tá começando E dá medo de tudo né Dá medo Primeiro assim Dá medo de não ser verdade Né Primeira coisa é isso Dá medo de não ser verdade Ser uma enrascada E a outra coisa é Ok Mesmo que seja verdade E se não dá certo Sim O que eu faço Aí eu falei pro seu Roberto Na época Seu o que Seu Roberto até hoje Ele é do lado Aí eu falei assim Olha estou Que minha mãe passava até a roupa Na casa da esposa dele Então sempre conversava muito né Eles conversavam muito E aí ele falou assim Tua mãe já tinha comentado isso Com a minha esposa Não sei o que Eu falei Então seu Roberto Acho que eu vou tentar Porque é um dinheirinho bom Sabe Vai dar uma melhorada Assim na minha vida Nas minhas coisas É um começo Mas se não der certo Só me aceita de volta Por favor Aí ele falou Você tem certeza E ficou assim Eu falei assim Eu tenho Eu vou Aí quando eu decidi Para a última Os oito meses Você passou uns meses pensando mesmo Sim lógico né Porque Uma decisão E o seu Roberto Foi parceiro Ele foi Tanto que eu já fui Tanto que eu já fui uma vez Gravar lá No posto Ele falou Ainda bem que tu não me ouviu Você foi fazer um clipe no posto Na verdade eu fui gravar matéria Na época Foi até para Record Negócio de trabalho Porque eu já tinha feito Minha vida Minha história Enfim E aí eu fui lá gravar E ele deu entrevista Ele falou Ainda bem que ela Não me ouviu Porque se ela tivesse me escutado Como é que ia ser Entendeu Esse convite mudou Toda a sua vida Toda a sua trajetória Mudou Mudou Porque quando a gaiola começou Que é a gaiola das pouposudas Eu dançava Eu e mais Eu e mais cinco meninas E existia gaiolas mesmo Sabe Tipo a saia do pipiu Só que tu entra dentro Ficava de cabeça para baixo Subia Então assim A gaiola começou nas comunidades Então só numa noite A gente fazia cinco comunidades Era cinco Às vezes chegar em bicada Dançando Dançando Você ia de uma e ia para a outra Só que as gaiolas Eles colocavam já Quando a gente chegava Já estavam tudo Né Nos seus lugares Onde a gente ia se apresentar Tudo certinho Entendeu Só entrava E fazia o show Né Tinha um DJ Que soltava abertura Ia colocando as músicas Porque a gente dançava Outros fãs Igual o Frank G Outros MCs Eu dançava hip hop Aí meio que a gente fazia um strip Aí tinha umas gaiolas Que tinham um chuveiro Sabe E aí ligava assim A gente se molhava Ficava transparente Então comunidade é baixa Entendeu Porque a gente usava mesmo Aquelas roupas Bem curtas Tipo assim A gente usava lingeria A gente ria Né E eu gostava muito de dançar Então Você já dançava Não Porque eu gostava mesmo Fui me adaptando ali Já passinho como hoje Que é TikTok Aquelas coisas Tão Tinha tutorial Né Tinha tutorial Ainda mais na gaiola Não Ali a gente dançava Entendeu Botava os meninos no palco Dançava com os meninos Ficava pendurado de cabeça pra baixo Na gaiola A gente fazia miséria Entendeu Tipo assim Era quase O primeiro show que a gente fez Foi na Emoções da Rocinha Né Na subida Tem Emoções no clube Que Ficou lotado Primeiro show Imagina a expectativa Coisa nova Ninguém nunca viu Gaiola das populações Gaiola né Veio Menino derrubar a gaiola Tio Teve que parar o show Porque a galera Estava querendo derrubar Botaram uma gaiola no palco Outra no meio do público E tipo assim Era balançando Pra lá Pra cá Pra cá E E foi o fenômeno Ali que começou Porque vai de boca né Aí de uma comunidade Passou pra outra Passou pra outra Passou pra outra E aí depois a gente Começou a fazer clube também Né E começamos a viajar Enfim Não parava mais E tinha gente que ia Atrás de vocês Onde vocês estivessem Ia pro show Sim Não parava mais Não parava mesmo E aí Num certo tempo Né Na época o empresário Trabalhava com gente Né Com mim com as meninas Ele falou assim ó É A gente tem que fazer Uma mudança aí Porque Se continuar nessa coisa De só dançar Assim A gente já tá um bom tempo Na pista Trabalhando Não tem mais muito O que fazer Vamos cantar Né Porque naquela época Tati já cantava Né Tinha Deise As Tigronas Né Então assim Foi 2000 isso? 2001? É 2000 2001 Então assim Tinha Mas a maioria Era homens O bonde do tigrão Furacão 2000 Foi aí É Furacão Na época O primo na verdade O furacão já existia Existiam várias equipes São Pipo Escute o São Rio Cash Box Né Eram várias equipes Que tocavam em todas As comunidades Clube também Então Ele do nada Falou Vamos cantar Sim Uma de vocês Vão cantar Só que como eu A minha imagem Fixou muito Porque assim Eu não faltava As meninas A maioria tudo Faltava uma Aí outra Botava outra no lugar Eu nunca faltei Então eu fui construindo Essa imagem Todo mundo já sabia Quem era eu Quando eu chegava Sabe Todo mundo já sabia Quem era a Valesca Né A Valesca Não existia A Popozuda A Valesca A Gaiola das Popozudas Existe a Valesca Então todo mundo já sabia Que era a Valesca E aí ele se ligou nisso Né E falou assim Vamos cantar Eu falei Oi Cantar gente Nunca sonhei com isso Na minha vida Pelo amor de Deus Não Então é melhor parar Vou voltar a trabalhar Que não sei o que Mas o meu coração Tipo Ai eu gosto tanto Do que eu tô fazendo Aí eu falei Não a gente ensina É Enfim faz aula A gente te ajuda Enfim Aí eu pensei Perfeito Tá bom Vamos lá Só que menina Primeira vez que eu entrei No estúdio Eu não saia nada Olha que eu passei Semanas ensaiando Não saia nada Não saia nada Eu só chorava Já não tinha mais voz Tava rouca Já Olha Foi um desastre Eu sentava na escada Mas era medo Era o que que você tinha Eu acho que era insegurança Medo Eu acho que era tudo Sabe Eu acho que era tudo Eu dançar Entrar ali Eu dançava Me divertia Divertia o público Mas eu Se pensar bem Eu mesma estava Me divertindo Eu mesma comigo mesma Porque eu tava fazendo Uma coisa que eu amava Por mais que eu estivesse Divertindo o público Eu tava ali me divertindo Sendo feliz Sabe Dançar Quem dança É mais espanta É tão bom E aí Não pensava em cantar E gravei Ficou ali Naquela coisa E tinha uma gravação Pra fazer da Pipos Equipe de som Primeira gravação Até então A gente saia a dublar música Mexer a boca E não tem problema nenhum Vambora A gente performa Para todos da Pavuna No Rio Começou Achei Deve ter umas 7 mil pessoas Naquela gravação de DVD Ai, como Eu já tava já, né Tremendo Nervosa Só que do nada Ele falou assim Ó, você vai ter que fazer Um show de 15 minutos Antes de cantar A música de gravação Como eu ia fazer Um show de 15 minutos Se eu nunca Tinha pego no microfone Pra cantar Tipo assim Qualquer outra música De outro MC Gente Vou botar o tamborzão E que tu começa Eu só quero É ser feliz E ainda vai Entendeu Essa é onde As músicas, né Gente Como isso Não tem como isso Não ensaiei nada Não Nem sabia Mas aí eu fui lá Botei minha cara e fui Sabe o que aconteceu? Se tinham 7 mil pessoas Naquele lugar Eu levei lá toda De 7 mil pessoas Na minha cara Você tá brincando Mentira Pelo meu filho Sério Pelo meu filho Vai a tudo? Uhum Eu não tinha noção Sabe que a noção Assim É até porque Naquela época Equipe de som Bate Volta Você não tem Um retorno direito Quem já tá acostumado Vai de boa Os MCs que estavam Acostumados Eu não tinha noção Eu não tava me ouvindo direito Não tinha noção Que eu tava cantando Eu devia estar gritando Pra cacete Sabe E aí levei Saí do palco chorando Né E não chegou nem Acho que Não chegou nem Um minuto De show E saí correndo Aí a galera O cara veio Falou Vamos respeitar Que não sei o que Aquela coisa toda Mas aí Você tem que voltar Pra porque Você tem que gravar O DVD Tem que gravar a música Entendeu E eu falei assim Gente Não vou Chega Já deu Mas eu fui lá Sempre como Boto minha cara Engoli o choro Engoli o choro Mexi minha boca A galera ficou paradinha Olhando Sabe Algumas assim Que a gente olha Nem olhava direito Pra cara Daquela sorrisinha Debochando Sabe Aquela coisa E aí saí dali E falei Não vou cantar mais Mas eu já tinha começado Aí eu falei Quer saber Eu Vou me embalar Nesses Nesses Seja o que Deus quiser E aí fui Comecei E aí Falou Comecei a cantar E a galera começou Aí começou A falar Com vocês agora No palco Gaiola das Popozudas E Valesca Popozuda Começou Anunciar assim Todos os shows Que a gente fazia Aí começou Com vocês agora Gaiola das Popozudas Popozudas Covalesca Popozuda E aí Ficou Aí quando Pegou Foi pegando Pegando Saí da gaiola Né Fiquei Saí da gaiola Bem dizer 2011 2011 Não Eu fui Para fazer 2011 Beijinho no Ambulance Em 2013 Caral 2013 Faz muito tempo A gaiola em 2011 Que você saiu Foi até ali Começou uma transição Porque eu fui Para a fazenda Né Então na fazenda Já estava Eu ainda era a gaiola Mas já estava Que meio que Ih gente Você brinca Aqui está caindo Deixa ele aqui Então já estava Aquela transição Já está saindo Entendeu Os shows já estavam Sendo vendidos Valesca Popozuda Sozinha Ou você vai Com a Valesca Mais a gaiola Entendeu Então a pessoa Tipo Opção de escolher Ou leva todo mundo junto Ou leva só eu Sozinha Entendeu E aí quando Veio o beijinho no ombro A gente anunciou A carreira solo Que seria só Valesca Popozuda E a gaiola não ia existir mais Sim Ia parar E ia seguir em frente E que estreia né Com um beijinho no ombro Irritou Inclusive a tatuagem aí né Sim Então por isso que veio ali Para tu ver a história A gente vai ficar aqui Ótimo Minha filha É isso É história A gente tem que ter né É muito bom isso A gente ainda vai voltar lá E surgiu de lá Entendeu Surgiu da gaiola Dos Popozudas Tchau Tchau Tchau